1 colher de azeite, 1 cebola picada, 3 alho picado 500 gramas de dobradinha cozida sal, pimenta do reino, chimichurri, agosto meia xícara de molho de tomate 1 xícara de água salsa e cebolinha picada cozinhar por 3 minutos 1 pimenta sem semente picada acrescentar arroz cozido misturar tudo receita saborosa receitinha pronta 1 xícara de água